Vamos dizendo o seu nome. Ora bem, ligou-se o seu televisor, bem-vindo a Ponte Lima, a vila mais antiga de Portugal. É um dos emblemas desta terra, quem vem gosta de estar e de ficar. Estou com o seu presidente, o seu representante e belíssimo embaixador, Vitor Mendes. Boa tarde. Muito obrigado por receber mais uma vez a RTP. Vila medieval, mas profundamente contemporânea. Como é que vocês conseguem este compromisso? Bom, este é efetivamente um compromisso, aliar aquilo que é a nossa história, aquilo que é a nossa identidade cultural, a nossa tradição, com muita criatividade e com muita inovação. Isto é, no fundo, colocar aquilo que é o nosso património a favor da nossa economia. E naturalmente poderia dar aqui alguns exemplos concretos daquilo que é essa estratégia de desenvolvimento. Falo, por exemplo, das atividades náuticas, do turismo e do desporto náutico. No fundo, rentabilizamos o Rio Lima, que é seguramente o ecossistema natural mais importante que atravessa o nosso território. E onde dispomos de um clube náutico que é o melhor de Portugal, no que há canoagem... E que fabrica, para além de bons cidadãos, fabrica grandes campeões da Europa, do mundo, vice-campeões olímpicos. Falo, por exemplo, no turismo e no desporto equestre, que é uma outra grande aposta do município de Ponte Lima, e que naturalmente estamos a aguardar, pelo aviso de candidatura para a construção do empódromo em Ponte Lima, que naturalmente vai projetar Ponte Lima no que ao turismo e desporto equestre diz respeito, não apenas do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista internacional. Falo, obviamente, também do ambiente da nossa paisagem, da nossa gastronomia... Muita dela protegida? Como é o caso da área de paisagem protegida, das Lagoas de Bartianos e São Pedro de Arcos, do Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima, do turismo de natureza associado ao desporto-aventura, com hoje muitos percursos pedestres que nos permitem ter aqui imensas provas de BTT, de orientação de trilhos pedestres, como falo também de um recurso natural que nós temos em Ponte Lima, que é o nosso granito e que estamos a desenvolver um trabalho que é transversal à requalificação ambiental, à economia, ao turismo, com a possibilidade que nós antevemos de construir aqui um parque temático ligado à floresta e que será seguramente também um ponto de visitação para aqueles que escolhem Ponte Lima para visitar. Pareceram-me ótimas sugestões. Nós vamos fazer um ponto e vírgula na nossa conversa. Fazemos assim um apanhado e algumas sugestões. Se vier até Ponte Lima e se por acaso precisa de um roteiro turístico, este é o momento. E a Ponte não nos deixa mentir. Hoje estamos em Ponte Lima. Esta bonita vila é conhecida por inúmeras características, uma delas a arquitetura medieval. E agora chega ao mapa e diz que nós estamos a norte de Portugal, no distrito, deixa cá ver, Viana do Castelo. E diz o Roteiro Gastronómico que este é o sítio certo para provar o melhor da região. Vamos entrar e conferir. Vinte anos de experiência e de clientes fiéis provam que no Carvalheira se está e come bem. Dizem que o segredo do sucesso é só um. As mãos de Maria Teresa Gomes, a cozinheira. Sugere para a entrada as pataniscas de bacalhau, uma verdadeira delícia, a alheira de caça para os apreciadores e para o prato principal. A escolha vai para o bacalhau com broa ou então o pernil de porco assado. Se for goloso, então reserva um espaço para a sobremesa. A lista é extensa, mas sugerimos a pera bêbada e o leite creme. E depois de um longo passeio pela histórica ponte de Ponte Lima, está na altura de descansar. Vamos até ao Arco Hotel. Este hotel fica a 100 metros do centro da vila. E assim que se entra, percebes que o Rio Lima desfila por entre as janelas, das salas comuns e de todos os quartos. Ao todo são 15, com decoração moderna e acolhedora. Esta é a nossa sugestão para ficar e descansar. Esta é a Laurindinha e fica no centro da vila, na Rua do Soto, número 21. E quem sabe se não é aqui que vai conseguir fazer todas as suas compras de Natal. Nesta loja vai encontrar, na sua maioria, produtos 100% portugueses. Está aberta desde 2014 e dá lugar à arte e artesãos de vários pontos do país. Mas já que estamos no distrito de Viana do Castelo, destacamos as peças fita, com lenços minhotos, os peões e o feltro por Rita. Ótimas sugestões, é isso, mas eu quero com mais energia Ponte Lima. Vá lá, é a vossa terra, façam-se ouvir. Maravilha. Assim sim. Vitor Mendes, vamos agora falar das gentes, das vossas gentes. Vocês incentivam muito ao investimento aqui em Ponte Lima, novas empresas. Naturalmente sim, isso faz parte daquilo que é também a nossa estratégia de um apoio forte à fixação das nossas gentes e também à atratividade do ponto de vista de investimento, sendo que o emprego é uma das nossas prioridades de desenvolvimento. Felizmente, fruto da nossa disponibilidade financeira, nós temos abdicado de um conjunto de receitas de âmbito municipal que corresponde a cerca de 2 milhões de euros por ano. Por exemplo, em Ponte Lima, os novos cidadãos pagam menos 5% de IRS, que corresponde a abdicar de uma receita na ordem dos 900 mil euros. Em Ponte Lima, as empresas não pagam derrama, que é também uma redução de receita na ordem dos 450 mil euros. O valor do IMI está muito perto da taxa mínima e este ano implementámos também o IMI familiar, corresponde a reduzir de 10% a 20% a taxa do IMI em função do número de dependentes. Temos também um baixo custo de serviços e temos também uma preocupação especial de procurar que as nossas áreas empresariais tenham um custo de venda do terreno relativamente reduzido e até pode acontecer que nós possamos ceder em direito de superfície se for um investimento estratégico para o Conselho de Ponte Lima. E portanto, nessa matéria, no que as taxas e tarifas diz respeito, nós fazemos o nosso trabalho de casa exatamente porque queremos que a nossa disponibilidade financeira seja colocada ao serviço dos limianos e das empresas. E parecem ótimas, abdica de um lado, mas seguramente recebe de outro para o bem-estar de quem aqui vive e quem aqui quer viver. Aproveitamos a reta final da conversa para abrir a agenda dos muitos eventos que Ponte Lima tem a ofertar. A seguir a este, o que é que acontece? Bom, a seguir a este temos a festa da gente miúda, aproveitando esta época natalícia, mas acima de tudo para procurar também ter aqui um conjunto de ações de caráter ambiental, de caráter pedagógico e portanto irão deslocar-se à festa da gente miúda todas as nossas crianças do primeiro ciclo integradas num projeto a que nós demos o nome de, em época baixa, Ponte Lima em alta, exatamente para no âmbito do turismo combater a sazonalidade, sendo certo, Ponte Lima está quase sempre em alta. Meu caro, muito obrigado, obrigado, exatamente, aplaudam o vosso Presidente. Ponte Lima está sempre em época alta, também queremos que aconteça o mesmo à sua vida.